Adriano, você e a sua parceira Estela vão indicar um líder da dupla que está à sua esquerda. Entre o Kleber e o Bruno, quem vocês indicam como líder da dupla? Bruno. Agora Bruno e Kleber tem que se entender para indicar um líder da dupla à sua esquerda, que se não me engano é o Sérgio e Vanessa, não é isso? A Vanessa, a esquerda não foi. Agora Sérgio e Vanessa façam a mesma coisa. Cris. Cris e sua parceira Helena indiquem um líder, entre André e Leca. André. Ok. Aqueles que foram eleitos como líderes agora, por favor, se encaminhem para o Círculo Amarelo. E aqueles que não foram indicados como líderes, vamos chamá-los de não líderes para o Círculo Vermelho. Agora vocês, do grupo dos não líderes, vocês examinem os cinco do grupo dos líderes do Círculo Amarelo e elejam entre esses cinco o melhor líder. Estela. 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 Estela, por favor, fique ali onde está o sinal de positivo, na faixa verde ao lado do sinal de positivo. Agora, o grupo dos cinco do Círculo Vermelho, por favor, indiquem o pior líder daquele Círculo Amarelo. Decido aí, eu. Exatamente. O pior líder. O meu vai na Vanessa, porque a Vanessa está bem indecisa, todo mundo está com a união com todo mundo aí. É verdade, a Vanessa. O meu vai na Vanessa também. O pior sou eu. Saia daqui e subserva. Vai para lá. Vai lá, Vanessa. Vai, vai. É melhor. Vanessa, por favor, ali ao lado do sinalzinho de menos, o sinal de negativo. Bom, agora eu agradeço ao pessoal do Círculo Vermelho e vou pedir para o pessoal do Círculo Amarelo, Bruno, Cris e André, vocês vão ter que decidir entre vocês onde é que vocês se colocam entre a Estela e a Vanessa. Quem é que está mais próximo do melhor líder? Quem é que está mais próximo da pior líder? Quem é o mais equilibrado que ficaria no meio? Vocês três se entendam e se coloquem numa escala de menos a mais entre a Vanessa e a Estela. Por favor. Eu acho que por você estar numa posição mais neutra aqui dos três, você seria o... O meio. Não, acho que você seria o líder, o melhor líder, por estar numa posição mais neutra e eu não me incomodaria de ser o pior líder. Então a Cris assume o três ali, eu assume o quatro. Como na vida, eu sempre sou perto do melhor. Agora vocês esperem aí, eu peço para o Adriano agora pegar aquele envelope que está no Círculo Azul e o Adriano vai dar o resultado da prova. O novo líder é uma líder. É você mesma, Cris. Eu quero roupão, eu quero toalha, eu quero todo mundo puxar no meu saco. Calma, eu vou ir. Dá licença, dá licença. Aqui, o novo líder é o integrante da casa que foi considerado o mais equilibrado. Portanto, Cris é a nova líder, não pode ser eliminada essa semana e pode indicar alguém para eliminação.